Olá, estamos de volta com as notícias do Poder Executivo Federal, na última edição do Repórter NBR, desta sexta-feira. Uma central de atendimento vai funcionar em regime de plantão das 8 da manhã às 8 da noite, neste fim de semana, e também no feriado de finados, para tirar dúvidas sobre a realização das provas do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, previstas para os dias 5 e 6 de novembro. Esses alunos estão correndo contra o tempo. É que nos dias 5 e 6 de novembro eles vão fazer o ENEM, o Exame Nacional do Ensino Médio. E a concentração por aqui é indispensável. Mas na reta final, é comum aparecerem dúvidas, não só quanto ao conteúdo, mas também sobre a realização da prova. A questão do local de prova. As dúvidas em relação à marcação do gabarito, qual caneta levar. O horário de entrada, o horário dos fechamentos dos portões. Essas e outras dúvidas em relação à prova, podem ser tiradas pelo telefone. O Ministério da Educação disponibilizou uma central de atendimento que funciona das 8 da manhã às 8 da noite. Basta o candidato ligar de um telefone fixo para o 0800-616161. Bem-vindo à central de atendimento do Ministério da Educação. Esse ano, o ENEM será aplicado em 1.727 municípios e no Distrito Federal. Mais de 8 milhões e 600 mil candidatos farão a prova. É a edição com o segundo maior número de inscrições confirmadas. Além do telefone 0800-616161 que nós vimos aí na reportagem, o aluno também pode acessar o site Hora do ENEM. Lá estão disponíveis dicas sobre o conteúdo das provas do ENEM com videoaulas e simulados. Quase 46 bilhões de reais em multas e impostos já foram arrecadados pelo governo com a repatriação de recursos de brasileiros no exterior. E atenção! O prazo para ficar em dia com a Receita Federal termina nesta segunda-feira. Segunda-feira, dia 31 de outubro, é o último dia para regularizar bens de origem lícita que estavam fora do país, mas não haviam sido declarados à Receita Federal. Podem participar pessoas que moravam no Brasil em 31 de dezembro de 2014 e tinham recursos no exterior antes dessa data. Para aderir ao regime, o contribuinte deve apresentar a declaração e pagar o valor integral do imposto e da multa. Podem ser regularizados bens como depósitos, cotas de fundos de investimentos, ações e outros instrumentos financeiros, apólices de seguro, depósitos em cartões de crédito, fundos de aposentadoria ou pensão, imóveis e veículos. Não podem ser declaradas joias, obras de arte e antiguidades. O contribuinte não responderá criminalmente pelo envio dos recursos ao exterior, mas não é permitido regularizar bens originados de crimes de corrupção e tráfico de drogas. A partir do ano que vem, essas pessoas, se não promover a regularização neste momento, estarão sujeitas à fiscalização da Receita Federal, com uma multa gravada em 150%, bastante onerosa, e mais ainda, uma representação para fins criminais junto ao Ministério Público Federal. Para outras informações, basta acessar o site da Receita Federal, receita.fazenda.gov.br. A Receita também tem na página da internet perguntas e respostas para quem tiver dúvidas sobre o tema. 6 mil quilômetros de novas linhas de transmissão de energia elétrica vão atender 10 estados brasileiros. A segunda etapa do leilão, que vai contratar esses serviços, foi realizada hoje em São Paulo. 21 dos 24 lotes foram arrematados e o deságio, que é o valor do desconto entre o preço inicialmente estipulado e o arrematado, foi de até 28% mais baixo. Em média, o deságio foi de 12,07%. O novo leilão vai atender os estados da Bahia, Ceará, Goiás, Espírito Santo, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Piauí e Rio Grande do Norte. A expectativa de investimentos é de 11,6 bilhões de reais e de geração de mais de 25 mil empregos diretos. O prazo das obras varia de 42 a 60 meses e as concessões de 30 anos valem a partir da assinatura dos contratos. E a bandeira tarifária de energia elétrica no mês de novembro será amarela. A mudança significa que os consumidores terão uma taxa extra de R$ 1,50 para cada 100 kWh de energia consumidos. Em nota, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, disse que a falta de chuvas levou à redução no armazenamento de água nos reservatórios das hidrelétricas. E por esse motivo, usinas térmicas foram acionadas para atender à demanda por energia no país. A cobrança da taxa havia sido suspensa em abril deste ano, quando passou para a cor verde pela primeira vez desde que o sistema entrou em vigor, em janeiro de 2015. A bandeira permaneceu verde até outubro, ou seja, por sete meses. Em segunda-feira, começa a transmissão da nova voz do Brasil. Vamos ver como será. Segunda-feira, dia 31, você, cidadão, vai ouvir aí na sua cidade uma nova voz do Brasil. Mais dinâmica, com mais serviços, orientações sobre seus direitos e respostas às suas dúvidas. Vamos falar sobre as ações do governo federal, mostrando o passo a passo de como conquistar seus direitos. Tudo numa nova linguagem, com mais interação e novos quadros, com serviços e oportunidades. Você, ouvinte de todo o país, vai poder participar da voz do Brasil, ligando antes para a nossa equipe, contando o seu problema. Não esqueça, na próxima segunda-feira, no mesmo horário, 19 horas. No fim de semana, tem o segundo turno das eleições municipais. E essa informação é para quem estiver viajando. Doze aeroportos administrados pela Infraero vão contar com postos de justificativa eleitoral neste domingo, no segundo turno das eleições para prefeitos. As unidades dos tribunais regionais eleitorais vão ser instaladas nos aeroportos de Aracaju, Belém, Cuiabá, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, Maceió, Porto Alegre, Recife, Salvador, Teresina e Vitória. Para ver outros locais que vão receber as justificativas eleitorais, os eleitores podem baixar gratuitamente o aplicativo Onde Votar ou Justificar, criado pela Justiça Eleitoral e disponível nas lojas do Google Play e Apple Store. E o Repórter NBR desta sexta-feira termina aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou na segunda-feira, às nove da manhã, na primeira edição do dia do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Um bom fim de semana para você, boa noite e continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho